Tudo abastecido, vamo lá! Sai dessa mini mansão Essa aqui é imenso cara, tá louco O que que tem aqui? Há ervas, não sei se vai ser preciso Colocar aqui no baú né Vai que precise Vamos dar uma abastecida ali com essas ervas Vamo lá pegar as ervas e armazenar aqui Caso precise não vai faltar Ou caso precise teremos né Prontinho Agora vamo dar o fora daqui cara, não aguento mais ficar aqui É aqui ou é aqui? Aqui é janela Tem pra cá, era as ervas Cara que alívio que a gente vai sair daqui velho Meu Deus do céu Agora tem uns cobras no caminho cara A gente não trouxe nada Aqui é o Brad Aqui é o Brad, vamo lá na equipe de Estras Alpha Vamo lá! Aqui é o Jill Quem me ouve? Eu ouve você, Brad! Pronto! Estras Alpha, equipe de Estras Alpha Bravo, equipe! Não importa, responde! Eu repito, aqui é Brad Brad? Brad? Isso é Brad Se você não me responde, me dê um signo Jill para Brad Você me ouve? Brad? Brad? Caramba! Está rompido Parece que é um tipo de gravação Vamos lá! Vamos lá! Não, pela da puta! Solta! Nada, nada, está de boa, tudo tranquilo Olha só! Pegando aqui de boa Ih, merda! Ah! Oxi, que isso! Virou festa agora! Virou festa agora! Cara, é melhor! Vou deixar sem água mesmo! Que quando a gente voltar, deixa o Kronk lá já! Bem melhor! Aqui não, né? Já estou só o Kako! Aqui não, né? Não! Não! Merda! Uh! Agora ferrou! Agora ferrou, cara! Estamos no... No danger! Opa! Mas olha aqui que surpresa para a gente! Uma bateria! Cara! Vou gastar essas 5 balas aqui! Vou gastar essas 5 balas! 2... 3... 4... 5... Senão eu vou morrer aqui! Usar 1 pelo menos! Usar 1 pelo menos! Vai matar é usar 1! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Alongar! urenco! Tem cachorro aqui não! A gente precisa pegar a bateria! Colocar naquele elevador! Ah, beleza, viu? Tava demorando você, né, desgraçado? Aqui parece que também tem um. Aqui, ó. Olha ele aí, ó. Parece que a gente tá infectado, parece, cara. Usei de bobeira. Usei de bobeira, vamos lá. Deixar essa munição aqui. Ácida. O Crank vamos deixar também. Vamos lá, né, galera? Vamos equipar aqui a shotgun. Porque o bagulho vai ficar louco agora. Eita, peste! Vem. Aqui tem muito, cara. Muito desses. Tem vários desses ainda. E muitos. De sobra ainda. Se não tiver um doido aqui, tem não. Agora vamos começar a abrir as portas que a gente tanto precisa. Que lugar é esse aqui? Mas rapaz, que absurdo! Há tempo, conseguimos fechar. Ou conseguimos passar a estátua aqui. Ou é? O que a gente tem que fazer aqui? Dá a volta. Acho que é isso aí mesmo. Tá. Tem que ser muito rápido, cara. Vamos lá. Tem que esperar ir tudo. Ué. Não dá, cara. Tem que ir muito rápido. Vamos lá. Quando tiver perto. Ah! Merda, cara. Ah! Merda, cara. Vamos ver por esse lado aqui como que é. Não, entrei por essa porta. Vai! Vai! Vamos lá. Vai lá tudo de novo. Vamos lá. Cara, tem que ser muito rápido essa parte aqui. Começou a contar. Já vamos. Vai. Nossa, tio. Pelo amor de Deus, meu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, uma escada. Legal. Vamos ver o que tem aqui nesse livro. Deve ter alguma coisa. Tem, ó. Ó o medalhão. Legal. Aranha. O tamanho da aranha ali, velho. Tamanho da aranha me esperando ali, cara. Oh. Oh! Oh! É...fine a gente tá? Tá de boa, tá tranquilo Porque ela não chegou a soltar veneno na gente Pelo jeito acabou Tomara né cara, assim espero O que que é isso? Beleza! Bala de shotgun Tem um mapa aqui parece Beleza! Essa porta não sei onde ela dá Mano tem mais aranha aqui velho Um zumbi Mais uma faca eu acho isso Caraca tem mais zumbi aqui velho Por aqui acho que a gente não consegue descer não Não dá pra vir por aqui também Oh! Beleza! Aqui ó Toma só uma bagaçada Pelo jeito conseguimos fazer o elevador pegar Vamos lá Vamos lá Essa parte aqui ó É só Uma balinha só mas vamos usar Vamos lá Eu vou usar o elevador cara Um fogo aqui Um fogo aqui eu não sei para onde que ele vai Ah! Um andar de cima aqui Um fogo aqui eu não sei para onde que ele vai Um fogo com essa Um fogo aqui Um fogo aqui Uh assez Tester e É Um fogo aqui Um fogo aqui Um fogo aqui Ai, tá vindo de lá Não, facada Boa Cara, não sei que lugar é esse Vamos ver Olha só a bateria aqui É, dá pra gente Pegar aqui, né Aqui vai combinar com aquela E a bateria Tá aqui Vamos lá A gente pegou bastante item aqui já Sai Sai doido Conseguimos Destrancar isso aqui também Vai dar em alguma parte da mansão Pertinho Caraca, logo nessa parte aqui Tá cheio daqueles zumbis doidos Vamos armazenar algumas coisas Primeiro no baú Já já a gente volta lá Vai pegando um item atrás do outro O zumbi daqui vai levantar Eu tenho certeza Essa porta aqui Ela abre agora, né Abre agora Vamos ver O que que tem aqui dentro Que isso Tá doida Isso aqui não dá pra pegar não Isso aqui não dá pra pegar não E aí Isso aqui é Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que tinha pra gente matar. Eliminamos. Inclusive quando eu passar lá de novo ele vai estar lá no chão. Agora vamos ver o que tem aqui dentro. Provavelmente deve ter outro emblema. Que barulho é esse? Deixa eu ver. Duas ervas. Vou pegar duas ervas aqui. Duas ervas aqui. Não sei se vamos precisar, né? Então... Prepar o sol, vamos pegar. Eita! Não! Cara do céu, a serpente de novo, ó. O lego, aqui não. Agora a gente mata ela, galera. Não! É, a gente já tá envenenado. Não. Vamos usar isso aqui. Porra! Toma! Agora ela faleceu de vez. Opa! Ali é o que tem ali atrás pra gente. Já era, matamos aqui a cobra gigantesca. Opa! Fine, mas... Ah, tá. A gente tá de boa. Tranquilo. O que tem aqui pra gente... É, eu acho que tem mais um emblema aqui. Aqui, examinar. Aqui, mais um emblema. É isso mesmo. Mais um emblema. Silver. Aqui, a cobrinha. Já era, foi pro saco essa aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra gente pegar. Não, não tem. Tá trancada por aqui. Não dá. Cara, achei bem fácil. Bem fácil matar essa serpente aqui. Achei bem fácil mesmo. Bem tranquilo. Opa! Aqui. Aqui. Aqui a gente não precisa vir mais. Graças a Deus. Ai, cara. Se vir aquele bicho, a gente vai ter que usar essa aqui. A gente vai ter que usar essa aqui. Ai, ai. Já faleceu já, fi. Tá, é doido. Aguenta não, mano. Vamos ver aqui onde a gente sai. Que parte é essa mesmo? Cara, eu particularmente acabei de passar por aqui, não. Então, galera. Praticamente uma das últimas portas que você vai abrir. Essa aqui. É a última, praticamente, que você usa a Helmet K. Precisava abrir, né? Eu já abri ela, ó. Eu abri ela e já descartei a chave. Como vocês podem ver, ó. Agora eu vou dar um save aqui, beleza? E depois a gente volta. Show. Valeu. Se inscreve aí. Não deixe de dar o like, comentar sugestões. E divulgar se for possível, beleza? Fui. Então, vamos lá, galera. Vamos pegar aqui, naquela sala que a gente estava. Se não me engano, acho que a gente entra aqui. Cara, é um labirinto. Esse jogo. Vamos lá. Vamos equipar. Deixa eu ver. É, o que a gente tem munição. Só isso. O que? Essa porta aqui que a gente abriu. Foi essa aqui mesmo. Vamos ver se é nessa porta aqui. Provavelmente que seja. Não, nessa aqui ainda não. Levantar, esse desgraçado. Pior que não. Levantou, não. Ou é? Se não é nessa porta aqui. Vamos ver se é onde a gente quer. Vamos lá. Lembrei agora. O lugar que é pra gente ir. Se não me engano, acho que é essa porta aqui que a gente entra. Essa aqui mesmo. Vamos ver se a gente tem espaço. Beleza, tem sim. Vamos ter que deixar... Deixar o link ribon lá embaixo. A shotgun também. Vamos ter que deixar aqui também. Magnum Rounds, a gente não pegou ainda Magnum, a bateria, Self-Defense Gun, vamos ver pra que ela serve, cara, Magnum, é Magnum, essa aqui, ó, essa aqui é a Magnum. Ó, eu vou deixar a Shotgun aqui, como a gente tem, deixa eu ver, se eu não me engano tem dois, acho que a gente tem dois desse aqui, isso, tem dois desse aqui eu vou levar, se precisa a gente usa, se precisa a gente possa vir a usar eles, a usar o Magnum e a munição. Aqui, a gente tem que passar por baixo desse bicho aqui, cara, deixa eu ver. Tchau, tchau. Vou apagar essa laser aqui para a gente não ser vigiado, beleza? Bom, pegamos um já. Bom, pegamos aqui os dois. Será que não tem mais nenhum para a gente pegar aqui? Acho que é só esse aqui mesmo. O azul, o amarelo e o vermelho. Vou tentar pegar aquele azul ali que está no olho do gavião que está vigiando a gente. Dá não, isso aqui não dá para pegar não. É, cara, dá não. Vamos lá. É, agora está tudo pertinho. De boas. Quando a gente for sair, a gente leva a bateria, leva emblemas. Levo o que for preciso. Estamos aqui nessa sala que, mais uma vez... Eita, o foda é que não vai dar para... E aí, galera, vamos ter que deixar lá no baú de novo. Porque provavelmente a gente vai ter que pegar item aqui. Vamos deixar coisas que a gente não usa aqui. Deixa eu ver esse aqui da ligação com algum baú. Vamos ver um baú mais próximo aqui. É, cara. Só tem dois. Um naquele mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Ainda bem que não tem... Zumbi aqui. Não tem muita coisa. A gente já eliminou a maioria. Entre aspas, né? Hunter. Ainda tem uns Hunters. Os Hunters ainda. Na mansão. Tem uns Hunters. Ah, cara. Vou deixar aqui. Tem uns Hunters aqui também. Vamos ver se tem uns Hunters aqui também. Vamos ver se tem uns Hunters aqui também. Se não me engano, acho que tem cinco dessas. Não tem seis. Vale guardar. Então, vamos lá. Lá fora, só quando a gente for pro elevador e tudo. Vamos ver o que a gente acha aqui. Certinho carregado. Vamos ver essa parte aqui que a gente não entrou ainda. uma faca. Uma faca. Eu te dou uma facada na cara dele se ele vem embaçar na minha. É um louco, maluco, oxe. Eu, hein. Vamos sair fora. Essa caixa aqui para aqui. Então tá, né. Não. É, pelo jeito a gente conseguiu. Vamos lá. 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 Eu acho que está errado. Pode ser que seja assim. Pode ser que seja assim. Vamos ver aqui. Vamos ver que agora é essa parte aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Acho que não. Vamos ver aqui. 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 A chave. Emblem Key. A família Spencer. Beleza. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui. 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 Vamos ver aqui.